Então, quando você clicar nesse mais, ele abre esse edifício. Ele vai estar uma coisa assim. Aí eu tenho abinhas gerais, plantas, critérios, desenho, blá, blá. Eu vou vir em pavimentos e vou abrir aqui. No meu caso, tem só um pavimento, porque eu só criei o pavimento térreo. Poderia ter térreo, superior, cobertura, quantos pavimentos eu quisesse aqui. Vamos resolver esse aqui primeiro, no térreo. Então, eu vou clicar no térreo. E fica o negócio todo preto aqui, porque não tem nada. Está tudo bem. Clico no térreo e não tem nada, porque eu não desenhei nada. Mas agora vai ter. A gente vai fazer uma coisa que a gente chama de modelagem estrutural. Por isso que a gente chama de modelador estrutural. No concreto armado, a gente tem esse nome. Na alvenaria, tem o nome de entrada gráfica. É basicamente a modelagem. Então, quando você clicou, tem que estar com o pavimento aqui, selecionado. Está vendo? O térreo. Aí você pode acessar o modelador de diversas formas. Vou explicar a mais prática aqui. Que é vindo aqui em cima. Tem entrada gráfica. Se não aparecer, pessoal, lembre-se de vir em sistemas TQS Alvest. Aí está vendo? Ele mostra a aba do TQS Alvest. Aí você clica em entrada gráfica. Ele vai abrir uma nova janela, que é essa janela aqui. Está bom? Está tudo bem? Aqui dentro, a gente vai modelar ou modular a nossa alvenaria. Só que para que eu faça a modulação de uma parede, eu vou fazer em cima da nossa arquitetura. E aí que entra o arquivo que eu enviei para vocês. Aí vocês vão fazer isso aqui que eu vou fazer. Então, eu vou clicar na abinha barra geral. Vai anotando esses caminhos. E aí eu vou vir aqui no ícone que chama referência externa. E vou inserir aquele arquivo que eu enviei para vocês. Então, eu venho aqui em inserir nova. E ele pergunta em que pasta está. Então, tanto faz. Pode estar na sua pasta download. Eu, para facilitar, coloquei na minha área de trabalho. Tá? Então, está aqui. Cliquei em área de trabalho. E vou clicar em abrir. Tem algumas dicas depois de pastas onde é melhor colocar. Colocar isso para o seu projeto. Melhor do ponto de vista de organização. Mas vamos primeiro no simples. Está na área de trabalho. Cliquei nele. Já aparece. É essa arquitetura aqui que a gente está abrindo. Vamos fazer. Arranjar é pequenininha. A gente aprende no pequeno e depois amplia. Mas aqui estão todos os conceitos importantes que você precisa para fazer um edifício maior. Tá? E vou clicar aqui em abrir. Aí, quando eu cliquei em abrir, diferente do concreto armado, ainda não inseriu. Você, então, tem que digitar no seu teclado. Então, 0,0. Está vendo aqui? 0,0. E dá um enter. Não, de novo, não pule etapas. Senão, não dá certo. Não esqueça desse espaço. Eu não vou ficar falando de toda hora para não ficar chato. Mas, às vezes, o erro que você está tendo é porque você pulou as etapas. Não pule. Não seja apressadinho. E dá um enter. Ah, Rangel, não apareceu nada aqui no meu computador. Tem algumas teclas, atalhos de teclado que a gente usa no TQS. Que eles são atalhos que eu uso as teclas de cima. F1, F2, F3, F4. Que facilita muito a nossa vida no dia a dia. Só que alguns notebooks, eles, as telas de cima. F1, F2, F3. Para que ela seja acessada, você tem que apertar o FN. E no seu teclado. Tá? Eu, como eu acho isso não muito prático, eu uso um teclado externo. Tá? Que daí isso é mais fácil. Então, se o seu não funcionar, lembre-se de usar a tecla FN. E vai anotando esses atalhos de teclado que eu vou falar aqui todo o tempo. Que ajuda muito. Por exemplo, eu tenho o atalho Shift F8. Se você apertar Shift F8 e não aparecer, tá vendo que está na tela? Aperta de novo. E ele vai aparecer aqui no seu... Em algum lugar da sua tela. Equivalente ao Zoom All. Que às vezes ele está lá para um canto qualquer. Para mexer no Zoom aqui, o mais prático é... Eu uso isso aqui. O scroll do meu mouse. Tá vendo? Então, vem aqui. Dou um zoom mais perto aqui. E ele vai aparecer todo na tela para mim. Certo? Ó, é uma arquitetura só de... Que a gente chama de referência externa. O que é isso, Rangel? É uma base. Ó, é uma máscara. Que ela está só para que eu module em cima da arquitetura. Que é a nossa referência para qualquer projeto de estruturas. A gente nasce projeto em cima da arquitetura. Então, eu vou modular em cima disso aqui.